Ah, maninha, vou deixar a bola aqui, suspensa por enquanto, é porque eu preciso aquecer, né? Ah, fazer o que? Vai ser realizado neste domingo, em verão do Voladares, a Corrida de Rua Copa Big Mais. Eu tô inscrito lá em 10KM, me lasquei. De acordo com a organização do evento, a corrida vai contar com premiação em todas as categorias, pódios gerais, além de uma arena com ativações, gravação de medalhas e estandes, né? Ainda segundo a organização, a competição fortalece a cultura esportiva local e também impulsiona a economia, gerando interação entre a comunidade de atletas e a população. Realmente é muito bom, né? A corrida é aberta ao público, permitindo que todos acompanhem de perto as largadas e chegadas que ocorrerão no Centro Esportivo da Univale. A largada de 21KM, é, tô fora, essa é só pro Arley, a largada de 21km começará às 6 da manhã. Vai com Deus, o Arley! Já de 5km, o que é? Eu tô na de 10, mas vou mudar pra 5 aí, viu, gente? É, não, 10 não, eu tava doido quando eu marquei 10. Já de 5km, às 6h40 da manhã. E a de 10km, às 7 da manhã. Aí, é, eu marquei lá 10KM. É, não, Gabigol, tem 40 dias que eu não treino, Gabigol, porque eu senti a coxa e o joelho, então eu dei uma segurada. Mas eu vou correr assim mesmo, vou correr na moral. Ó, sim, ó. Ó, pleno, pleno. É gostoso, mas depois a pessoa te abraça lá, suado. Fala que bom que você... Não, eu gosto. Não, eu gosto.